A questão do modelo mental, como todos já falaram e eu também falo, isso é real. Quando eu vim para esse curso, eu sou da área de pet shop, eu tenho uma empresa relacionada a pet shop, eu falei, bom, eu tenho que aprender, meu pai é pecuarista, meu marido é pecuarista, eu vou aprender algo sobre a pecuária. Mas tudo que eu aprendi aqui, eu apliquei no meu negócio, porque esse desenvolvimento pessoal que eu estou fazendo, está sendo de muita valia para o meu negócio e levar isso para a pecuária, eu acho que é uma ideia de um futuro muito brilhante dentro da pecuária. Então, eu estou muito estimulada a levar todos esses ganhos que eu tive e que eu apliquei na minha empresa, então eu posso dizer, é uma prova real que dá certo num curto período de tempo, em três meses aí as técnicas eu comecei a aplicar e realmente dá certo, realmente eu consegui fazer uma melhor negociação, eu faço a gestão do pet shop, então eu lido com várias pessoas ali, vários sócios e tudo o que eu aprendi nos módulos eu consegui aplicar e realmente dá certo. Esse efeito positivo e indireto é o maior ganho, realmente. O ganho é muito rápido, você consegue enxergar o benefício em você e indiretamente nos outros de uma maneira muito rápida. Então, vale muito a pena. O que me chamou a atenção no agrotalento, a princípio, foi eu, mulher, me projetar na pecuária, dentro da minha empresa familiar e eu vi algumas mulheres exercendo isso de maneira, com muito sucesso, então eu quis chegar perto disso, mas eu ganhei muito mais do que isso, eu ganhei esse entendimento mental do que realmente funciona no negócio, entender a minha cabeça, a cabeça das pessoas, para ter esse efeito indireto positivo que para mim foi o maior ganho, é propagar um efeito indireto positivo e agregar um monte de coisas no meu negócio, na minha vida pessoal também. Olha, conhecer as pessoas da Rede do Bem nesse evento ao vivo foi emocionante, porque a gente, eu entrei várias vezes na nossa comunidade, eu fui bem atuante ali, eu postava quase todos os dias o desafio que o próprio Miguel lançou, o que você aprendeu hoje, então eu procurei apostar todos os dias e algumas pessoas também apostaram todos os dias e a gente começou a se conhecer melhor, então assim, aquilo que o Miguel fala, a gente encontrar essas pessoas aqui, parece que os caras se formaram comigo, entendeu? Parece que foram amigos de faculdade, parece que são íntimos e eu me abri no intervalo aqui com uma das participantes, a gente falou várias coisas, várias coisas da nossa vida pessoal também, numa interação muito bacana, numa confiança muito bacana, então é um ambiente seguro realmente, você pode confiar, eu até expressei que é familiar, para mim hoje é familiar. Obrigado. 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 Obrigado.